É, e dois erros de arbitragem geraram muita polêmica nesse final de semana. Primeiro lance foi na Série C, entre Náutico e Paysandu. Vamos ver o lance, olha só. 53 do segundo tempo, olha lá. Surpresa geral, foi a favor do Náutico contra o Paysandu. O Paysandu estava vencendo... É por 2x1. 2x1, estava subindo para a Série B. Série B, bateu no braço aqui do... É, estava subindo para a Série B. Olha lá, bateu no braço. Bateu no braço. É, pô, mas rende o alô, pelo amor de Deus. Bateu no braço ou não bateu na coisa, olha lá, o cara não teve intenção nenhuma, o cara ainda tenta tirar o braço, a bola vem na direção dele. O Hélio dos Anjos, que é o técnico do Paysandu, declarou depois do jogo que, como o técnico do Náutico é um gaúcho, o Gilmada é o Poço, e o Hábito é gaúcho, o Voadem, ele jogou no ar isso aí, né? Ninguém te disse, olha só, a bola pegou no braço do jogador. Não tem como só você arrancar o braço do jogador. É, só se for uma neta. É, foi pênalti. É, foi pênalti. É, foi pênalti. Foi pênalti? No meu ponto de vista, não. Por determinação da FIFA, bateu no braço, não é pênalti. Bateu no braço, é pênalti. Bateu no braço pela nova regra, pô. Deu de em casa, né? E é fácil, não tem braço. Náutico, então, esse pênalti, o Náutico, aos 53 minutos, entendeu? Fez o gol de pênalti, aí foi pro pênalti, gol no pênalti. Aí fez o gol, aí foi pro pênalti. Aí gol nos pênaltis. Aí foi pra cobrança de pênalti. E aí ganhou. E o Náutico subiu pra série B. Série B, perfeito. Uma reclamação do pessoal do Pai Sandu é que o Gaciba escalou dois hábitos gaúchos nos dois jogos. Primeiro foi o Anderson Daronco e ontem o Voadem. Então, aí ele começa a fazer uma conotação, porque o técnico do Náutico é gaúcho, o Gilmar deu poço. Então, é. E o vice-presidente da Federação Gaúcha é vice-presidente da CBR. Eu comentei isso aqui com o... E é o dono do time lá do Rio Grande do Sul, que chegou até quanto volta redonda, hein? São José. São José, ele que é o cara que é o responsável pelo time lá. Entendeu? É a representação forte dos gaúchos dentro da CBR, que a gente tem que respeitar. Aí é a opinião de vocês aqui. Agora, olha o detalhe. Isso foi depois do jogo ou foi antes isso aqui? Depois do jogo, olha lá, o torcedor do Náutico. A torcida invadiu pra comemorar o torcedor do Náutico. Dá um beijo no ar, tá lá. Obrigado. Agradecendo o Pêlos que ele matou. Essa boneca aí é verdade. Entendeu? Que isso, hein? É engraçado, porque ele tá agradecendo o Acro pelo Pêlos de matado. Não é o Javiar pra ser ameaçado, mas ser beijado é a primeira vez, né? Mas com o Pêlos de matado aqui, tem que ser beijado, abraçado, aurificado, tem que beijado. Tem que fazer tudo, não é isso, hein? O Javiar é o que beijava aí, alguns aí. É mesmo, André? Olha bem, olha bem, não temos o que analisar, primeiro, o voado é o hábito correto. Isso é indiscutível, não existe nada que seja contra ele, ele é hábito correto. Agora eu deixo a seguinte pergunta no ar. Se fosse na área do Náutico ele daria o pênalti? A pergunta tá no ar. Concordo com você. Porque a bola bateu, de fato, na mão do jogador, né? Ele tem razão. O cara tá assim, a bola... É interpretativo, né? É. Mas a recomendação da fita é o seguinte, bateu na mão, pênalti. Por isso é que o jogador tem que estar sempre com o braço colado no corpo. A regra é essa, bateu na mão é pênalti. O cara, se o cara fizer isso, isso, pênalti, bateu no braço dele. Agora tem horas que o cara não tem saída, porque o movimento do braço é apoio do corpo. Mas quando é que tu, a favor do teu irmão? Não bota fogo na tua opinião, bate na mão e não é pênalti. Não, você que tá dizendo que bateu na mão. Eu não disse que não bateu. Ele tá com a mão aqui, ó. Ele faz assim, bate aqui nele. De quem? Do Igor Rabello. Pra mim não foi pênalti. Bateu no braço dele? Não, você que tá dizendo. A bola bate aqui. Mas o seu comentário não é bater na mão e é pênalti? Peraí. Primeiro que ela bateu, ela bateu aqui nele. Bateu no braço aqui. Vai sair da parte do braço, não? Você tá dizendo mão. Braço. Aqui não é mão. Braço, mas é a mão. Isso aqui faz parte da interpretação. Mão, antebraço e braço. Por que o Valdir pipoca pra você? Não, o Arco, não. O Arco, não. O Arco, não. O Arco, não foi pênalti. Por favor do Nauti, não é pênalti. Os dois, na minha opinião. O pênalti do Igor Rabello foi claro. E o Arco foi pênalti também. Olha só, são dois zagueiros. Mas você não botou aí o pênalti do João Alcá. Não botou. Calma aí. Só tem que botar foguete lá em cima. Um corta e a bola resvala no braço. Não é? Não é, não. Só que esse está no encontro aqui. A bola vem de lá pra cá. Existe, 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 existe algumas jogadas, Edilson, que é impossível. A gente foi atleta, é impossível você tirar o braço. Às vezes a bola vem rápido, você vê que foi um cruzamento rápido, o zagueiro tirou, o outro estava chegando, uma cobertura e a bola realmente bateu. Vê, volta o lance aí, você vê que o jogador não tem intenção nenhuma. Mão na bola, a bola na mãe, é um pariu-pênalti. Mas é isso que ele fala, é interpretativo, é interpretativo, mas como a gente vê ele que o jogador não tem... Olha, são dois zagueiros. Edilson, olha lá, os jogadores do mesmo time. Não tem ninguém do adversário na bola. O jogador não tem intenção nenhuma de colocar a mão na bola, Edilson. Olha lá, olha só, são dois zagueiros lá. Olha aí, como é que ele tira o braço daí? São dois zagueiros, dois jogadores. Ele tira, o zagueiro tira de peixinho. Ele tira o braço, não tem como. E a bola bate, ele até vira de lado para não deixar bater. Não tem como, não tem como. Ou seja, a bola não estava indo em direção ao gol, a bola não estava indo em direção de nenhum atacante. Exatamente. Tinha até mais um ali próximo, olha ali, três jogadores chegando na bola. Eu diria o seguinte, compondo com o Ronaldo, é um cara sério. 53 minutos. É um cara sério, é um cara do meio, mas a pressão funcionou. Casa cheia nos aflitos, ele pipocou. Agora o outro lance, esse aqui. O do Rio e o do Rio foi caro. Mas a gente até está discutindo isso aqui, a temporada acabou para o Pai Sandu. Acabou. Acabou. O último jogo que o time não subiu, pelo amor de Deus. Agora tem o quadrículo lá só para ver quem é o campeão. É, o time não subiu por um erro aí. Você faz todo o investimento, você faz todo o trabalho, você faz tudo. E um erro desse da arbitragem joga fora o ano inteiro. Da equipe que vai ter que rematar o jogo. Verdade, vai voltar a Série C ano que vem. Santos ontem em campo, Santos em campo. Esse foi um erro. Isso aí foi brincadeira. Vamos lá, vamos lá. Santos ontem em campo. Isso aí é brincadeira. Não, isso foi um roubo. Isso é brincadeira. A falta começa fora da alta, fora da área. Ele marca nela. Fora da alta, fora da área. Ele não manda nada. Fora da área. O cara segura, aí acabou. Aí acabou. Aí acabou. Aí já é falta. Acabou. Acabou. Se ele caísse dentro do gol, a falta foi fora da área. Aí ele vai constar. Isso é um frouxo também. Isso é outro. Nós temos que dar uma olhada no último pisão, hein? Isso foi um frouxo, é outro frouxo. A falta... Não estou dizendo que foi, que não foi. Nós estamos aqui para analisar o lance. Então vamos ver de novo. Depois põe de novo, porque tem um último pisão aí. Mas você vê que a... Ele foi dentro ou foi fora? Na minha opinião, foi fora. Ao primeiro, ao primeiro, e depois ao último, foi fora da área. Fora da área. Fora da área, ele já tinha apitado. Quando ele já... Olha lá, olha lá. Aí já foi a falta. O outro não toca praticamente mais nele. Aí se força, ele joga dentro lá. Há um último toque aqui, se você observar depois. É, mas aí... Quando ele já está no pisão, não tem mais não. Há um último toque lá, olha lá, o pé direito ali. Você viu? Ele nem toca, nem se jogou. Ele foi inteligente, se jogou. Edilson, pelo que me consta, os mesmos hábitos de vídeo que estavam ontem na Vila Belmeiro foram os mesmos. O Ronaldo cansa de falar, que é principalmente o favorecimento das equipes paulistas. Foi o mesmo que apitou um jogo do São Paulo. São Paulo, se eu não me engano, São Paulo e CSA. O pênalti claríssimo. O pênalti claríssimo. O goleiro do São Paulo fez um pênalti claríssimo. Não sei se tem imagem aí. Um pênalti claríssimo em cima do jogador do CSA. E o hábito não apitou. O São Paulo acabou... É o pé direito, né? São Paulo, são os mesmos hábitos de vídeo. Esse é o Carioca, o Rodrigo Cavalhais. É o Rodrigo Cavalhais de Miranda. Eu só digo o seguinte, se ele marcou fora da área, ele estava convicto. Porque ele estava de frente para frente. Olha só. Olha lá, ele apontou fora da área. Agora o VAR vai dizer que foi dentro da área e não demorou nenhum. O Edilson, ele é carioca. É uma incoerência do Gaciba. Porque o Santos está brigando com o Flamengo. Não pode escalar o Carioca no jogo do Santos, como não pode escalar o Paulista no jogo do Flamengo. Pelo amor de Deus. Eu vou dizer que eles vão prejudicar, mas qualquer dúvida fica no ar. São os mesmos hábitos de vídeo, Valdir. É incoerência. Você bateu um hábito do Carioca no jogo do Santos. Mas ele aí, nesse caso, atrapalhou o Flamengo. Eu sei, mas se é o inverso. Entendeu? Se é o inverso. O tempo fechava. Mas nesse caso, ele agiu a favor do... Mas você que é uma pessoa, você é uma pessoa coerente, não concorda comigo? Com a minha colocação? O Ronaldo vem batendo nessa tecla aqui. O senhor é uma pessoa coerente. Eu concordo com o senhor sempre. O senhor é equilibrado. Olha bem, você também é meio desequilibrado às vezes. Olha bem, eu volto a dizer aqui o seguinte. Para mim não vai ser surpreso se os quatro paulistas se transpirem para a Libertadores, que estão sendo altamente beneficiados pelas arbitrárias. Alô, seu Gaciba, tem que ficar de olho nisso. O Flamengo está na conta porque é o melhor time do futebol brasileiro. Mas se bobear, mete a mão no Flamengo. Mas o Wap é carioca, Ronaldo. Mas não importa. Mas é que o FBF, o Edilson, ele é carioca, vai favorecer o Flamengo, vai favorecer a CBS. E quem paga ele? O Wap é carioca, que não sabe o que é. O Wap é carioca, que não sabe o que é. Quem é o diretor de arbitragem? Não, mas não tem nada a ver o da federação com a CBS. Não, tem nada a ver. Que escala o Gaciba, não tem mais sorteio, ele que escala, ele que escala, acabou o sorteio. O Flamengo tem que ficar de olho. O Flamengo tem que ter coerência. O Flamengo tem que estar de olho, porque vão meter a mão no Flamengo. Ele não pode. O Flamengo não é todo mundo. Ele não pode apitar, Paulo. Ele não pode apitar, Paulo. Ele não pode apitar. Não pode apitar. Mais de 40 minutos. O jogo do Fluminense. O JAP conhece está brigando com o Fluminense. Tem que ter critério. 42 minutos nesse caso aí. Não vai ter nada. Do Brasil inteiro não pode apitar. Não, pode sim. Porque tem 10 equipes envolvidas ali. Se você pegar a classificação, do 13º para trás, está todo mundo no bolo ali. Você consegue ver uma diferençazinha, que já tem uma gordurazinha para meio da tabela. no segundo mil. É capaz que vamos botar a classificação ainda. Olha lá. Vamos botar aqui. Isso aí é para baixo. Bota depois do topo. Eu sei, Ronaldo. Você tem o Grêmio aqui com 25. Aí você já percebe uma gordurazinha aqui. Uma segunda parte da tabela, o Ceará com 21. Porque aqui abre 4 pontos. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Aí você tem do 12º até no 20º, assim, com exceção do Havaí aqui, que está mais para trás, você tem aqui tudo colado. Tudo embolado. Uma vitória aqui, outra vitória ali, o Fluminense com um jogo a menos. É bom lembrar que se ele vencer amanhã, ele vai de 2 pontos, fica junto com o Cruzeiro. Ele não vai no critério de desempate. Se ele vencer amanhã, ele ultrapassa o Cruzeiro pelo número de vitória. Ele vai para 5 e o Cruzeiro conta 4. É verdade. Onde está o número de vitória? Ele saia. Aí o do lado, olha ali. 4. 4. 4. Ele vai para, o Cruzeiro vai para a zona do rebaixamento. Ele sai para a zona do rebaixamento. E ele ganha do Palmeiras. Se ele ganha do Palmeiras. Perfeito. Então, o grupo aqui, olha, do descenso, hoje tem tantos, é daqui para baixo. Daqui para baixo. É. Do Ceará para baixo. Agora vamos botar a parte de cima, que só para a gente ver o Palmeiras, que eu estou falando da vitória do Fluminense, vitória do Fluminense. A parte de cima aqui, só para a gente ver aqui. O Palmeiras tem 33, pode ir a 36. Olha os 4 paulistas. Não muda em nada. Mas o Flamengo é o líder. Não importa, mas olha só os 4 paulistas. É o Flamengo que está no meio aí, né? Tudo no bolo da Libertadores. É o Flamengo único que está... Mas não muda nada. Vai a 36, ele chega um pouco mais, mas não muda nada. É, não importa. Inclusive para o final de semana. O seu cabloco vai botar aí o 4 paulistas da Libertadores. O Flamengo não muda em nada, inclusive. É aqui porque o Palmeiras tem 9 pontos, o Renan Amanhã vai para 10, o Flamengo tem 12. Ou seja, o Palmeiras também não gira. O Flamengo é o entus. O Flamengo empatando com o Santos, matematicamente, ele é o campeão do primeiro turno. É, é. É um jogo bom, um jogo decidido, um jogo bom. Botafogo aqui com 26 em décimo lugar, numa posição mais confortável também em relação à zona do rebaixamento, mas de olho aqui na parte de cima, porque o da Libertadores aqui é o Corinthians. É. É, o Inter chega... A área na pré, quer que a Libertadores direto, o sexto vai ter na pré. Mas os quatro paulistas estão lá. O Botafogo tem 26, dá 4 pontos, dá pré-Libertadores. O São Paulo conseguiu perder para o time reserva do Inter. É. O time titulou... Não, a rodada foi altamente benéfica para o Flamengo, sem discutir. É, pelo empate do Santos. O Flamengo tem medo que ganhou lá. Pelo empate do Santos. O Flamengo fez o resultado dele, ganhou. Agora o Santos empatou, o Palmeiras ganhou em cima da hora, com gol de escapa, e o Santos empatou. E para o Vasco a derrota não foi um todo ruim. O Corinthians empatou. Porque o Ceará empatou. O Ceará empatou. Será que não tem derrota ruim? Não, ninguém subiu, Adilson. Ninguém subiu. Ele não foi ali. Se ganha... Foi boa a rodada. Para Vasco e Fluminense. Se ganha... Estou dizendo o Vasco em relação aos adversários. Se ele ganha vai 23. E só o Ceará que contou. Desse décimo segundo para trás, só o Ceará que fez um pontinho. E um pontinho só. Aquele gol espírita. O restante, só o Fluminense ganhou. É. Vamos dar um pouquinho.